Hummm, não se fala em outra coisa no mundo gospel, o filho da cantora Ashla Drag Queen e a saída de armário do J.A. Isso aconteceu? Sim ou não? Se liga, se inscreve que eu te conto. Fala galera, muita gente tem comentado sobre dois assuntos no mundo gospel. Um é a saída de armário do cantor J.A. revelado no programa Raul Gil do SPT, que faz muito sucesso no mundo gospel. E também a nova fase do Lucas Santos, filho da cantora Ashla, que no final desse vídeo eu vou mostrar um clipe que a gente do bloco social fez exclusivamente pra você. Bom, o J.A. tá todo mundo comentando sobre esse assunto, afinal de contas, ele se assumiu gay, ele saiu do armário, ele revelou alguma coisa? Bom, o que eu posso adiantar pra vocês é que existe muita especulação, um desabafo que eu vou mostrar também nesse vídeo pra vocês, chamou a atenção de muita gente. Seria uma declaração do cantor que ele saiu ou não do armário? Sim ou não? Muita gente diz que sim, muita gente foi às redes sociais dizer que sim, mas até agora o cantor não falou nada sobre o assunto, nem sim, nem não. Confira o vídeo e tire suas próprias conclusões. Eu acho que o maior êxito do ser humano, independente de ser artista ou não artista, é poder ser ele mesmo. Tem tanta gente que acha que é obrigada a criar versões de si mesmo pra alcançar o sucesso. Talvez essas pessoas tenham milhares de admiradores, mas não se admiram. Talvez essas pessoas tenham milhares de likes e não se amam, se amem, se aceitem. E não faça isso por ninguém, faça com você mesmo. E aí, foi uma saída de armário? Sim ou não? O silêncio do cantor tem incomodado muitos fãs, muita gente, inclusive no vídeo anterior que a gente fez aqui no bloco social. Muita gente tá dizendo que o silêncio dele é sim, que ele é gay. Mas o silêncio dele também poderia ser para não afastar o público evangélico. Será que o evangélico de hoje aceitaria um cantor gospel, um cantor que cante música pra Deus? Mas gay, assumido, sem armário, que namore outro homem? Sim ou não? Essa dúvida sempre vai ficar. O JA não fala sobre o assunto, ele não diz nada, a vida segue em diante. Apesar de muitos sites, muitos vídeos aqui no YouTube falarem sobre essa possível saída de armário, o cantor não diz nada. Nessa semana também, outro assunto ganhou as redes sociais, além do JA, que foi o vídeo do Lucas Santos saindo do armário também, se assumindo drag queen. Ao contrário do que muita gente acha que não, o Lucas, filho da Aisla, tá muito mega feliz. Vale lembrar que ele também é sobrinho do Silas Malafaia. Confere aí, deixa seu recado. Afinal, são gays, não são gays, são felizes ou não? Se eu não esqueça até que o Senhor vai. Se você não se esqueça em dia. Se você não esqueça até que o Senhor, pode ser feliz. Se você não esqueçam da vida. Se eu come in, we never have to hide I take my hand, I take my everything If you only got a moment, I'll give you to me now Oh, love to never break the shape we take Oh, baby, let all them voices slip away No caressing, no caressing, no caressing, no caressing, no Oh, love to never break the shape we take Oh, baby, let all them voices slip away E aí, gostou do clipe? Sim ou não? Eu gostei, o cara canta muito bem A gente vai ficar acompanhando a vida desses astros agora da nova música E qualquer novidade a gente traz pra você Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha Um beijão, bloco social, tchau, tchau